Música Ai ai, boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Oliveira Sejam muito bem vindos ao meu canal E essa daqui é a minha Honda Shadow VT600 Na cor rubra, ano e modelo 2000 Autocicleta fantástica e fenomenal Bem, eu estive meio sumido esses dias Porque o meu microfone da minha câmera E pra quem não sabe eu uso uma SJ4000 Câmera excelente, tem um grande custo-benefício, vale muito a pena A câmera pelo que você paga Você paga muito barato por uma câmera muito boa, eu diria Acho que possivelmente deve ser a câmera que Quase todos, né? Motovloggers começam Enfim, meu microfone tinha estragado Ele deu o que tinha de dar, né? E eu acabei comprando outro microfone E pra quem tem interesse de comprar microfone pro SJ4000 Eu aconselho vocês a comprar com o Pato Motos Acho que é Pato Motos Junior Eu não conheço o cara pessoalmente Mas pelos vídeos que ele faz Você vê que ele é uma pessoa honesta E eu gosto da qualidade do trabalho dele Do serviço que ele faz com os microfones E acabei comprando um Ele faz um serviço de qualidade mesmo E como o meu tinha estragado Eu fui lá e pedi um novo E em dois, três dias chegou Porém eu pedi pra deixar aqui no Correios Dessa cidadezinha aqui do estado de São Paulo Que é próximo da minha Essa cidade se chama Castilho A minha cidade ia a Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Se fosse pra entregar em Três Lagoas O Correio faria uma rota ridícula Em vez do Correio aqui de Castilho A Três Lagoas Que são 35 quilômetros Ele levar o meu microfone lá E o que ele faria? Ele sairia daqui de Castilho E enviaria pra Campo Grande Que é a capital do meu estado Que fica a 350 quilômetros da minha cidade Então a logística dele é meio maluca, entendeu? Possivelmente ia demorar quase 20 dias Pra chegar o microfone na minha residência Então eu preferi deixar aqui nessa cidadezinha Que é próximo da minha E vim buscar Bem, chega de papo furado, né? Hoje o vídeo é sobre o comportamento dessa motocicleta O comportamento da Ada Shadow Na rodovia, na estrada Mas antes da gente falar sobre isso Eu vou parar ali pra colocar minhas luvas Porque tá um sol bem quente E não só pra me proteger do sol Mas Se caso vier a acontecer qualquer problema As luvas podem me proteger ainda Esse daqui é um portal da cidade É um portal bem bonito Essa cidade aqui é bem pequenininha Mas ela é bem bonita, sabe? Bem planejadinha Olha aí Um portal bonito, né? A primeira vez que eu vim nessa cidade Quando eu era mais criança Eu achava que aquele símbolo da âncora Parecia com o símbolo da antiga União Soviética Bem, essa daqui é a minha motocicleta A Honda Shadow Vou colocar minhas luvinhas aqui Saindo aqui eu já vou direto pro meu trabalho Já vou entrar daqui a pouquinho A minha moto tá bem original ainda Foi poucas coisas que foram modificadas nela Vocês podem ver aqui que é o paralama dianteiro, né? Que é um paralama que eu pedi pra fazer de fibra Aí eu cortei ele, pintei de preto Os retrovisores não são originais da Shadow O guidão não é original O guidão é riser Esse aqui também pedi pra pintar de preto Coloquei um filtro de arca IN Coloquei velas de iridium A Shadow tem quatro velas Duas velas por cilindro, né? Engraçado isso Escapamento É um Fortuna 3 polegadas É bem grave, vocês estão escutando aí, né? É um ronco bem grosso Esse meu banco É o original dela Só que eu mandei tirar a cinta E os botões, né? E fiz uma nova capa pra ele Enfim, vamos lá que eu vou A gente vai batendo um papo Sobre o comportamento da Shadow na estrada Sobre o consumo Sobre as vantagens Que eu acredito que ela tenha Em relação A outras motos da categoria Que motos são essas? A Drag Star 650 A Shadow 750 E a Virago 535 Bem, começando então Uma coisa que difere a Shadow Dessas outras motocicletas Eu acho que a Virago 535 Fica fora disso É que a Shadow Ela é uma moto extremamente ágil Embora ela seja Uma 600 cilindradas E uma custom O entre-eixos dela, né? Que é a distância entre as rodas Não é tão grande Ela é uma moto mais esguia O que faz a Shadow Se tornar uma moto muito esperta Muito ágil Muito veloz Nas curvas também É um ponto muito positivo Ela se destaca bem nas curvas Ela faz curvas com facilidade E por ela ser mais esguia Ela tem Além disso De ser mais esguia Ela é mais leve E ela possui Ela possui Transmissão por corrente Diferente das outras Que são o Cardan E o Cardan Embora ele tenha As suas vantagens Ele tira um pouco Do torque da moto Ele tira um pouco Da saída da motocicleta E a corrente não É por isso Que motocicletas De alta velocidade Motocicletas esportivas Elas trabalham Apenas com corrente Para que você perca O menos possível De tração Cavalaria e torque Que vai ser medido Na roda Então a corrente Ela é o Digamos que o sistema Mais eficiente Porém a correia E o Cardan Ela te traz Muito mais facilidade A corrente Ela precisa De certas manutenções Outro detalhe Muito positivo Da Shadow Em relação As outras motos É o tanque Nesse estilo gota Ele é um pouco Mais levantado Do que as outras Motocicletas Ele faz Um afinamento Aqui nas suas pernas E olha como você Fica bem Bem casado Na moto Você fica bem Montado nela Já na drag É um pouco mais diferente As pernas São um pouco mais A frente Na virago Não Na virago Você fica bem colocado Eu acredito eu Que a virago Tenha vantagens Em relação a Shadow Nesse quesito Na questão Da dirigibilidade Do homem Máquina Assim Próximo Do veículo Deixa eu apagar o pedágio A gente já continua Tem uma rotatória Bem ali na frente Eu vou fazer uma curva Para vocês darem Uma olhada Estou a 100 por hora Eu vou só dar um Joguei para a quarta Diminui Caiu para o 80 A Shadow Ela dá uma deitada Nas curvas Diferente das outras Customs Da categoria dela O carro aqui Vai dar uma segurada Em mim Mas a Shadow Ela não raspa As pedaleiras Tá E ela faz curvas Muito bem Cara Muito bem Bem Infelizmente Não deu para me mostrar Uma curva dinâmica Para vocês Uma curva mais Com mais ação Desculpa O cara que deu uma O nosso querido Fiorino Deu uma segurada Se você andar Tranquilo Até 110 Se você é aquele tipo de cara Que gosta de aproveitar Bem a viagem Andando em 90 100 110 É bem capaz Que você vai ter Uma excelente autonomia Vai fazer por volta De 24 km por litro Agora se você gosta De dar uma acelerada Ou Tem pressa De chegar nos locais Vai rodar A 120 130 Você vai exigir Um pouco mais da moto E ela vai fazer Entre Entre 20 19 20 É mais ou menos Essa média aí Bem Eu sou um cara pesado Eu ando sem garupa Minha moto não tem acessórios Que Que vem acarretar peso A ela Então a minha média Sempre é essa 20 km por litro Eu sempre ando De 100 a 120 É mais ou menos isso Em relação A Drag Star Shadow 750 E Virago 535 Não tem muita diferença Elas Fazem A mesma A mesma quilometragem Por litro Tá bom Porém a Shadow E a Virago São as que menos Tem autonomia É porque tem O tanque menor A Shadow Com um tanque De 11 litros Ela faz aí A média De 250 Por litro Na estrada Se você andar Na moralzinha Bem tranquilo Agora se você For catucar a moto Ela vai fazer A média De 220 200 Com um tanque Bem Então eu falei Sobre essas questões Que eu entre eixos Mais curto A Shadow Ela é mais leve A Shadow Tem corrente Que traz Que traz Uma retomada Uma resposta melhor Mais imediata Então eu acho Acredito eu Que essas são As vantagens Que a Shadow Tem em relação As outras Customs Da categoria Outro detalhe Interessante Que essa moto Tem também É a altura Dela Entre o solo E o quadro Entre o solo E a motocicleta Porque Quem tem custo Não sabe Que Elas tem A suspensão Muito limitada Suspensão Dianteira E traseira Não tem Uma Digamos Não tem um curso Muito grande O curso é muito limitado Então a Shadow Ela tem essa característica De ser um moto Um pouco mais alta Além disso Ela tem aquela Na traseira dela Você não enxerga O amortecedor Traseiro Que é como se fosse Um Prolink Mas não é um Prolink Tá bom Então aquele amortecedor Ele acaba trazendo Mais qualidade Melhoria Nas curvas Da motocicleta E até mesmo Um pouco mais de curso Em relação Aquelas que são bichoque São duas molas Uma de cada lado Você veja Que as motocicletas esportivas Elas não utilizam Uma mola de cada lado Elas utilizam apenas O Prolink Que é centralizado Na balança Porque ela te dá Mais confiança E mais conforto Nas curvas Bem Além dessas características Que eu passei Para vocês Da dirigibilidade Da Shadow Da questão Da altura E entre eixos E o peso A Shadow Também tem uma leve vantagem Na questão Motorização As outras motocicletas Menos do que a Virago A Virago Ela é fantástica Ela é a que tem a menor Cilindrada Dessas motos A qual eu estou falando Porém Ela é a que mais tem cavalaria É um motor bem interessante Acredito eu Que a Virago Ganhe da Shadow 600 Em diversos aspectos Logo mais Eu farei um vídeo Com a Virago 535 E eu vou trazer Essas informações Para vocês Bem Mas em relação A Dragstar 650 Shadow 750 A Shadow tem vantagens Na questão de motor Ela tem menor cilindrada Porém a Shadow Tem 39 cavalos Enquanto a Dragstar Tem apenas 40 Mas a Dragstar Ela pode ter um cavalo a mais Porém ela é muito mais pesada Ela é mais parruda Tem um entre-eixos mais largo Então ela não traz A agilidade E a força Que a Shadow entrega Além também De ela ser uma motocicleta Com cartão Né Porém logicamente A Dragstar Tem suas características Muito interessantes Que é a comodidade É o conforto É a autonomia É aquele tanque Robusto Enquanto a Shadow Tem um tanque minúsculo São apenas 11 litros A Shadow 750 Ela também traz Conforto Autonomia É cardan Mas Ela tem 45 cavalos 44, alguma coisa Não me recordo ao certo Vamos falar 45 E porém Se você colocar uma Shadow 750 E uma 600 Para andar juntas Elas vão andar Praticamente lado a lado Seja na questão de top speed Ou na questão de torque A Shadow 750 também tem mais torque Do que a Shadow 600 Porém na hora Na realidade Quando você coloca as duas Uma lado da outra E elas E elas Digamos Vão Tirar Um Racha Digamos assim Elas vão se Tornar iguais Serão igualitárias Porque a Shadow 750 É mais pesada É mais baixinha Ela recebe mais vento Mais resistência de vento Diferente para a Shadow 600 Ela é mais esguia Não recebe tanta resistência do vento Infelizmente Eu não peguei muitas curvas Aqui para Para demonstrar para vocês Como a Shadow Se comporta nas curvas Porém Eu espero que os meus relatos Tenham sido claros E vocês tenham compreendido Bem, enfim Muito obrigado Por ter acompanhado esse vídeo Por ter chegado até aqui Espero ver vocês No próximo vídeo Se tiver alguma crítica Faça, por favor É, eu vou procurar Responder todos vocês Então, um forte abraço A todos Um excelente final de semana A vocês Hoje é sexta-feira E logo mais Saiu o videozinho Da Virago 535 Tudo bem? Então, até a próxima, pessoal Tudo de melhor para vocês Até mais Tchau Tchau